Fala molecada, geração gamer na parada chegando com o episódio de número 65 do nosso mini monstro O Perebinha que até hoje não revelou seu verdadeiro nome, mas pode ter certeza que ele vai revelar em breve Estamos aqui na Bundesliga, a situação do último episódio foi dramática Perdemos o primeiro jogo das oitavas da Champions contra o poderoso PSG por 1x0 E perdemos também o G4, a gente perdeu o foco, o time caiu na Bundesliga E até o momento estamos na quinta posição fora da próxima Liga dos Campeões Então esse jogo é importantíssimo aqui, mais um jogo com o time lá embaixo na tabela O 16º colocado, a gente precisa vencer, mano, tranquilo Com tranquilidade, pra ficar de boa é o time do Furt Porque depois desse jogo tem mais um da Bundesliga e o 3º desse vídeo é o decisivo na Champions contra o PSG Então já deu pra ver que o bagulho hoje tá insano E se você tá amando a série, não custa nada, favorita ela, velho Deixa esse dedão no like aí, não vai cair tua mão, vai ajudar demais o Perebinha E se você não é inscrito ainda no canal, tá perdendo tempo, cara Se inscreve aí, ativa o sininho, rolam dois vídeos todos os dias E tem dia que saem até três Mais dois, mano, é certeza Aqui nunca atrasa, aqui nunca falha A gente tá nessa há mais de um ano Bola rolando pra cima do Furt O Perebinha batendo lateral, olha só, mano, raridade Ele bate, ele recebe, tem o pedido do passeio pro Camisa 11 E defendeu o Funk O Funk é o goleiro do adversário Vambora, vambora aí time Manda, 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 manda Que o Pereba tá livre, bola pra tocar no Paulinho Ele devolve, vai Paulinho, devolve de novo então Aí o Pereba vem, limpou pra bater, mandou O Funk pegou Ah, tá de sacanagem, mano Gol de falta do Furt 1x0, bola no ângulo Tem o Bayern ainda tentando o último ataque do primeiro tempo Bola pro Pereba Não dá, velho A curva vai pra fora ao invés de puxar pra dentro E a gente ficou por um triz de empatar o jogo Tá aí o goleiro, mano Olha só, o goleiro do Furt Quer que o time segue nessa pegada Segue marcando forte, porque o segundo tempo Ele sabe que o Bayern Leverkusen vai se atirar pro ataque E é o que a gente já vai tentando aí no primeiro lance do segundo tempo Gol do Bayern Leverkusen Ganha dele Perebinha, camisa 33 Pra se igualar na artilharia do campeonato agora com 15 gols E pra deixar o Bayern Leverkusen a um gol da vitória Ele vai lá e empata o jogo Vai mandar na área, hein Eu acho que ele vai tentar o cruzamento E é isso que ele faz Olha o Pereba Subiu e mandou por cima Vai que pode ser a chance, hein, mano O lançamento aí pro Pereba Posição legal, mesma linha Ele vai pra lá, ele vem pra cá Eu tentei dar o corte pra atrapalhar Acabou dando bom Papo Gomes, a sobra Paulinho Gol do Bayern Leverkusen É dele Do meu camisa número 9 A jogada que a gente ameaçou pra lá e veio pra cá Acabou sobrando ainda Cruzamento perigoso O Papu dividiu E ela sobrou pro Paulinho É a virada nos acréscimos Excelente vitória pra dar moral, mano Uma super virada aí fora de casa 26ª rodada foi E a gente segue na 5ª posição Se tivéssemos perdidos, mano A gente já tava em 7º Vai lá, senhoras e senhores Bayern Arena Bayern Leverkusen Versus Stuttgart Faltando 2 dias pro jogão da Champions A gente não tá sendo poupado O time precisa, né, mano Precisa demais do Pereba hoje Diaby toca com o Pereba É hora de encarar Tentou ali o elástico Conseguiu seguir no lance Bateu na cara Voltou Bateu de novo Duas chances do Perebinha E a sobra é do Bayern Aí vem o Mini Monstro pra girar Pra mandar Spalma o goleiro Contra-ataque é do Bayern O Papu Gomes já passa Pereba toca Vamos acompanhar Pede de novo É na boa Vai Pereba Vai Pereba Limpo Deixou na saudade Olhou pra área Cruzamento Tava na medida O zagueiro se antecipa É escanteio Vamos tentar sair dessa marcação Vai vir bola na área Perebinha pede Vai subindo Vai subindo Testa aí o Dambu Defende Vai Diaby Vai Diaby Boa abertura aí Com o Pereba Vem pro giro Marcação tá ali em cima Ele tenta o Possa Meu Deus do céu Deixou na saudade Vem o gol Esforçou no Palacios Volta a jogada Ainda no Bayern Perebinha pra bater de primeira O goleiro de novo Caramba mano Finalizamos pra caraca No primeiro tempo Cinco bolas ali Quatro do Pereba Mas segue zero a zero Se liga na falta que os caras tem Vem cobrança Explodiu na marcação Voltou de novo Vai time Pega pro contra-ataque Vamos Palacios É agora Ai tinha mais um cara aqui Bola batida Pereba matou na caixa Tá com a abraçadeira de capitão E já vai pedindo jogo Ele quer jogo Ele quer jogo Ameaça ali Vamos marcação Tenta Passou Ainda não sai Tá pedindo o Palacios Bola no meio Vai faz Faz Bate pro gol Mano Descantei o Bayern Perebinha escapa da falta Vai pelo alto Volta ainda com o Diaby Tentou a finta No Pereba É agora É agora Limpou pra bater Falta não Juizão Ele foi agarrado Metida de bola ali no Pereba Domínio de categoria Já tocando Diaby devolve pra ele Vamos fazer a leitura da jogada no esquema Limpou Olha o golaço Olha o golaço Tá dentro Gol Gol do Bayer Levetun Sem Perebinha O craque da camisa número 33 A leitura de jogo aqui A pelona O cara sempre corta pro meio E a gente antecipou Já tomou Limpou O outro zagueiro E tocou Não uma pancada Mas uma bola colocada No cantinho do goleiro E ergue o braço Juizão Fim de papo Perebinha Desloca Mais uma Três pontinhos Pro Bayern Leverkusen É um jogo Importantíssimo Boa mano Conseguimos o objetivo De duas vitórias Seguidas E voltamos Ao G4 Da Bundesliga Já na reta final A 20 pontos Do líder Bayer de Munique Praticamente Já é o campeão Já já Matematicamente Ele se garante Se liga o que temos Agora Contra o PSG Primeiro jogo 1x0 O ataque deles Mano Tem o Gabriel Martinelli O Mbappé E o Messi Com o Neymar Jr Lá no banco de reservas Que ataque é esse Tá dando medo Mas vamos lá Pereb e Papu Gomes No lado do Bayer Leverkusen Vamos lá então Molequeada Bola rolando O PSG Deu a saída Eita Que ficou ruim Gabriel Martinelli Aos 16 minutos Abre O placar Pro PSG É gol dele Gol do brasileiro Na tabela O Messi ali Tocou pro Xavi Simons Ele deu tapa No Martinelli E a bomba No cantinho O nosso goleiro Fez de tudo Mas essa não tinha Como pegar Vai mano Vai Aparece ali Toma essa bola Devolve pro meio Paulinho Devolve Papu Vamos Paulinho passando Pereba também É pra arriscar pro gol Limpo Xavi Simons Bate no canto Donnarumma Vai na bola A gente precisa Dar virada Neste momento Pra conseguir passar No critério De gols marcados Fora de casa Aí tem mais uma Lá Eita Já voltou Jogada lá Na defesa Paulinho disparou Olha o Paulinho Na direita Vai encarar o primeiro Perebinha já pede Pra dar opção Bola nele Vamos Pereba Limpou Agora solta A pancada Explode Na orelha Do Xavi Mano 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 Diaby Quase pega Papu Gomes O toque Pereba de primeira Leva vantagem Aí o Baier Bola no Perebinha Não para Para mano Para Na moral Não pode Perder um gol Desse Não pode Cara Eu chutei de primeira Que eu acreditei No talento Aí do Pereba Mas essa bola Dava pra ter dominado Não tinha ninguém Marcando Ninguém Marcando o Perebinha Que chance A gente perdeu O time Tá jogando muito bem Cara Tá indo pra cima É só ter um pouco De paciência Pereba Vai Bola aberta No Diaby Dominou Pereba Deu opção É agora Rola pra trás Vamos Vamos Vai Mano O Papu Gomes Estava atrás Do zagueiro Aí bola rolando Pro segundo tempo O PSG Parou Mano Eles fizeram a zero Pararam de atacar E o Papu Gomes Saiu cansado Entra mais um jogador Aí pro nosso ataque Esperança agora Jogar tudo ou nada Nesse segundo tempo Já tem o Paulinho Boa Nossa Tocou no contrapé Diaby pede Perebinha aciona ele Vamos dar opção Que tem três Na marcação do Diaby Nossa Aí não dá Aí não dá Devolver uma bola Assim mata Mata qualquer um E o Perebinha Vai tomar cartão amarelo Perdeu a paciência Ali Ah Vou te falar na moral Essa falta Apelona aí No Playstation 2 No Playstation 3 No 4 1 5 Não é nada Comparável com a do PES 2021 Aqui literalmente Em qualquer uma Das três Quatro versões Olha o Messi Botou lá no cantinho Mano 2 a 0 Agora a vaca Foi literalmente Pro brejo Temos falta Perebinha na cobrança Fez o gol Na primeira chance Que ele teve No último episódio Vamos ver agora Com fé no pé Perebinha Foi pra bola Preparou Mandou Desviou Na marcação E o Donnarumma Fica com ela Estão gostando De fazer falta Mais uma Pro Pereba Mais uma Pra ele soltar A bomba de direita Foi nela Bateu Golaço Golaço Não foi gol Não foi gol Não foi gol Eu não acredito Vamos ver o replay Caraca A rede balançou Moleque Olha o Perebinha Mano do céu Bateu no travessão O goleiro Tocou Véio Incrível isso Mano Eu nunca vi Um lance desse O Pereba Bateu no travessão Bola quicou O goleiro toca Na rede No rebote Com o Diaby O gol aberto Ele testa A bola Sobe Sobe Bate No travessão E a defesa Corta com o Marquinhos Que jogo é esse A sobra ainda é nossa Valeu Ah mano Voltou 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 Pegou Pegou nos países baixos Do Pereba Aí briga o camisa 8 Tá valendo tudo isso Agora ele dá falta de ataque É brincadeira Chaves Simons Na saída de bola Tampando A tampa Do caixão Ah véi A gente não merecia Tomar 3 Do PSG Sinceramente Cara A gente criou muito O Perebinha Perdeu um gol Que não poderia ter Perdido E depois Eles fizeram 2x0 Agora fazem o terceiro A gente criou Muitas chances A gente pressionou Cara A gente foi Pra cima Vai 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 mano Vai 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 Bota pra correr Vamos acelerar Vamos acelerar Perebinha Limpou Primeiro Já vem trazendo Marquinhos Vem também Ele vai Ele ganha Ele rola Pro meio Da área Chaves Simons Busca Opa Caraca Quase um gol Contra Daqueles históricos Mas temos Mas temos Esse canteio A gente tem Que fazer Pelo menos Um gol De honra O time Merece Pelo menos Um gol Nessa partida Aí vem Pereba Tentou Entortar Pra lá E pra cá Ganha O lateral Vai acabar O jogo Verratti Ali Vamos quebrar Ele Eu fui Pra ser expulso Mas o jogo Acabou Antes do carrinho Caramba A gente Não merecia Esses 3x0 Não merecia Mesmo Estamos Eliminados Na teoria Pro time Mais forte Da Champions League Vida que segue Aqui não tem reset E agora é Bora mano Buscar mais uma vaga Na próxima Liga dos Campeões O Napoli Foi eliminado A Jax avançou O Manchester City Também E olha só A gente ia pra Juve Acabamos Que até Ficando de boa Porque eles também Foram eliminados O Atlético de Madrid Passou Liverpool Manchester United Mônaco E Real Madrid Estão Nas quartas Dia final A gente vai Ficando por aqui Honrando essa camisa Aí do Bayern Mas cara A gente tem que ter Um pouco mais De paciência Às vezes É melhor Dominado Que bater De primeira Tamo junto E até a próxima